Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga Familiares estão em busca de informações Sobre o paradeiro de Mário José Correia 92 anos Mário desapareceu em São João do Oriente No último dia 4 A filha dele contou à polícia Que uma vereadora de Dom Cavate Lhe deu carona até a encruzilhada De São João do Oriente Disse ainda que o pai viaja sempre para as cidades Da Ipatinga, Inhapim, Dom Cavate E até Governador Valadares E que o mesmo não possui problemas de saúde Qualquer informação pode ser repassada Em Ipatinga, continua desaparecido Luiz Carlos Honorato, 57 anos O qual foi visto pela última vez no dia 30 do mês passado De acordo com os familiares Primeiro ele foi até a unidade 2 do Hospital Márcio Cunha, no Bom Retiro Depois foi de carro até o estacionamento do supermercado Coelho Diniz, no mesmo bairro Em seguida, entrou no veículo e parou em uma via que liga os bairros Bom Retiro ao Bela Vista E não foi mais visto Ainda de acordo com os familiares, Luiz Carlos é depressivo Foi feito o boletim de ocorrência E qualquer informação pode ser passada à polícia Via 190 ou para os familiares No 97138-3170 O código diário é 31 O militar apaisana Ao passar pela estrada de acesso A fábrica de colchões próximo ao bairro Parque Caravelas, zona rural de Santana do Paraíso Avistou um veículo Produto de furto Ele fez contato com os PMs de serviço Para o registro da ocorrência Os militares se dirigiram ao local E encontraram o Chevrolet Ipanema Prata A qual havia sido furtada na rua Pedras Preciosas No bairro Iguaçu Domingo à noite Foram furtadas no veículo as quatro rodas Um macaco Chave de rodas Duas baterias E uma caixa de ferramentas O carro removido ao pátio credenciado Mais um condutor de veículo Foi preso por embriaguez Desacato e direção perigosa No perímetro urbano da Ipatinga Os policiais durante uma operação Pelo bairro Vila Celeste Avistaram um motociclista empinando moto Percebendo a ação da PM Ele fugiu Mas foi perseguido e preso Como informa o cabo Diogo Desde o mês passado A gente está em uma operação no Vale do Sol Que é chamada de ocupação Vale do Sol A gente está fazendo uma blitz Ali no cruzamento das ruas Graúmas e Pintacil Quando um motociclista passou perto das viaturas E acelerou até cortar o giro E empinou a moto E nessa oportunidade a gente anotou a placa E ia fazer as notificações Que nesse momento ele não foi abordado Minutos depois ele retornou Fez a mesma coisa Empinou a moto Cortou o giro E começou a evadir A gente já passou toda a situação em rede rádio Montou um circo E as viaturas começaram a cercar as ruas do bairro E durante o acompanhamento A gente conseguiu localizar ele No final da rua Graúnas Em certo momento Ele perdeu o controle da motocicleta Subiu na calçada E quando ele subiu nessa calçada Ele caiu da moto A gente chegou e abordou Ele começou a resistir A gente teve que arremessar ele ao chão Fazer torção de braço Para fazer algemação Contudo começou a aglomerar muita gente Muitas pessoas E dentre essas Familiares E uma das irmãs Começou a querer Arrebatar o preso Da mão dos policiais E nesse contexto Ela também começou a xingar E desacatar os militares Que também foi presa Por esse fato Então a gente conseguiu Controlar o ambiente E fazer a prisão dos dois E encaminhar aqui para a delegacia E a moto é novinha Está legalizada Ele se dispôs a fazer o teste do etilômetro Constatou 0,2 miligramas por ar Constatando então o crime De embriaguez ao volante Vamos ouvir também O conduzidão direito dele De daversão O que acontece Eles vêm atrás de mim aí Falando que eu corri Mas não corri não Corri não Eles vêm atrás Bateu o caveator em mim O capotou eu Pisou em mim E me embolou lá Me prendeu eu Me encheu de multa Entendeu Eu passei a perder Esse primeiro lá Esse pulou em mim Me deu geral Aí tudo bem Me liberou eu Aí depois eu passei Deu uma cortada de gírias Vêm e me capotou eu Me embolou eu Entendeu Me encheu de multa Falou que eu estava correndo Puxando a roda Não estava não Estava nada disso não Tem a moto novinha Nem mil quilômetros Tem rodado A moto é zero Complicou eu todo Acabou com a sua irmã Também veio conduzida Veio tarde Nada a ver Deu uns travos na cara De ali Nada a ver Com nada É a informação Que ela tentou arrematar Você da mão dos policiais Não Ele pediu Para pisar em mim Que ele estava pisando em mim Pisando na minha cabeça Não Para pisar nele Faz seu serviço Pode pisar nele Isso foi E prender também Militares estavam patrulhando Pelo bairro Veneza Em Patinga Quando foram procurados Por uma vítima de roubo De acordo com um homem Pedalavam a bicicleta Pela rua Serra Geral No Jardim Panorama E próximo aos motéis Foi rendido por um ladrão Usando de força física Tomou dele o veículo E fugiu Policiais durante o rastreamento Pela área central Localizaram o autor E recuperaram a bicicleta Como informa O sargento Fernando Essa ocorrência Nós estávamos em patrulhamento Pelo bairro Veneza Quando a vítima Avistou a veatura E veio correndo até nós E anunciou Que teria sido furtado Perto da região Dos motéis Ele estava saindo Do parque Panema Segundo ele Indo embora Para sua residência Lá no bairro Cananzinho E foi abordado Por um indivíduo Um indivíduo moreno Puxou o boné dele E em seguida Esse autor acabou Levando a bicicleta dele também As guarnições Começaram a efetuar O rastreamento Pelas imediações Pelo parque Panema Pelo bairro Veneza E pelas ruas do centro E conseguimos aí Sucesso Juntamente com o apoio Do GP Mor Que conseguiu localizar Esse autor Na rua Poços de Calda Com a bicicleta dele Uma calóia potia azul E com a bicicleta da vítima Uma calóia potia preta Foi feita a apreensão Das bicicletas E a prisão do autor em flagrante Mauro Martins 59 anos Morreu vítima de acidente Registrado No perímetro urbano Da BR-116 Em Ubaporanga Motociclista Seguia sentido A caratinga Quando perdeu o controle Da motocicleta E caiu na rodovia Falecendo no local Equipes da Eco Rio Minas Grupo de Resgate Ubaporanga E Polícia Rodoviária Federal Estiveram envolvidas Na sinalização da rodovia E nos trabalhos preliminares De análise Do local do acidente A perícia técnica da Polícia Civil Compareceu ao local E realizou os trabalhos cabíveis O corpo encaminhado Ao Instituto Médico Legal De Caratinga Em Patinga A polícia continua investigando A morte de Glaubert Eric Teodoro dos Santos 27 anos Ocorrida na madrugada de ontem Ele foi encontrado Por populares Caídos na ponte Sobre o ribeirão Ipanema Que liga as chácaras Madalena Ao limueiro em Patinga Na ocasião Os militares se dirigiram Ao local Acionando também A perícia técnica Da Polícia Civil Durante os trabalhos De praxe Foi constatado Que o rapaz Foi morto Com golpes de faca De acordo Com a Polícia Militar Glaubert Tinha antecedentes E essa vítima E o Tenente Veiga Ela tem passagens Pela Polícia Vítima com passagens Pela Polícia Também foi presa E foi solta Recentemente E de acordo Com a própria família Também é usuário De drogas Além das outras Passagens Que tem pela Polícia Agora Tenente Veiga É lógico Que ainda Pode ser prebaturo Qualquer tipo De observação Mas a possibilidade De ser Acerto de contas É muito grande Tem essa possibilidade Também de ser Acerto de contas Considerando Também o histórico Da vítima E considerando Ser Usuário de drogas E pode ser Também Alguém que estava Junto com a própria vítima Suposição Apenas Mas Pelo fato Do local Ser meio ermo E também pelo fato Das circunstâncias Uma facada Ou duas facadas No peito A princípio Tem que ver O que a perícia Vai nos dizer ali Mas pode ser Alguém que Estava junto com ele Mesmo ali Nesse momento Por enquanto Ninguém que visualizou O fato Uma testemunha ocular Não temos ainda Mas se alguém tiver Alguma Informação Relevante Para passar Para a Polícia Militar Nós aproveitamos E Pedimos Que essa pessoa Caso tenha Alguma informação Entre contato 190 Ou 181 Em Timóteo O APM Localizou Três suspeitos No envolvimento Na morte De Doralice Silva Santos 51 anos Conhecida no meio policial Por ser usuária De trocas Conforme já foi noticiado Pela reportagem Da Vanguarda Doralice Foi morta Na manhã de domingo No interior Da quadra esportiva Na rua Angico No recanto verde Segundo o boletim Segundo o boletim policial Dois rapazes CJS 19 anos E SF De 20 anos Foram detidos Os jovens Negaram as acusações Mas serão Investigados Durante o arrastreamento Os militares Foram informados Também Sobre uma mulher Conhecida por Lidiane De 20 anos A qual teria tido Um desentendimento Com Doralice A mulher Também foi encontrada No bairro Jardim Vitória Em Timóteo Ela foi presa E encaminhada A delegacia Onde confessou A autoria do homicídio Ela veio com a faca Para cima de mim E eu me defendi Ela só queria a minha droga Eu não quis dividir Aí queria a minha droga Eu não quis dar Ela foi com a faca Para cima de mim Aí eu tomei a faca Saí para a rua Aí ela foi atrás Persistindo Aí voltei para a quadra Aí eu falei Se me arruma a isqueira Que eu te dou A faca de volta Ela falou Então tá bom Daí que eu entreguei A faca para ela Ela foi para chuchar A faca em mim Aí eu peguei a faca dela E montei em cima dela Eu ia deixar a mulher Me matar Antes ela do que eu Tudo isso por causa da droga Alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Para você descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas para crianças e adultos Servimos as melhores porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional de entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E aí parceiro Carp Folk Tá pegando aí Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Gildomar Baterias Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT A sua disposição Para instalação e manutenção Em antenas Para recepção de TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital 38246294 WhatsApp 38246294 MDSAT 38246294 WhatsApp 38246294 E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou PIX Pagamento Só dinheiro Ou PIX Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre E Patinga Zap Carnes 319-8753-8760 Cap Uns Obrigado.